Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, vamos invadir a produção Sem ela saber a Natal Vamos levar de lá Vamos ver que ela está aprontando Produção de hoje, terça-feira Ai, esqueci de levar as folhas pra ela Primeiros panfletinhos aqui na frente Esqueci de mandar pra ela Fazendo lá Vou invadir a produção Sem ela saber Vamos ver que ela está aprontando aqui galera Olha ela aí Pessoal Olha a Natal aí galera Produção do dia amor Me invadi aqui E aí? O que você está fazendo? Não está boa hoje amor? Está? Aí adesivinhos Ficou legal esse adesivo aqui hein? JR Lanches Majestade do sabor Vai Será? E aí irmã, como é que estamos hoje? Está meia vida amor? Está meia desligado A Natal foi no cabeleireiro galera Mas na cebolinha Os cabelos Estão tudo meio levantados É assim mesmo né amor? O que você fez no cabelo hoje? O selagem Já gelo lavo Selagem? Já gelo lavo Depois da sexta você vai lavar Você vai tomar banho aqui? O que você acha né? Vou virar a cabeça ali no tanque É doido É porque dá vontade? Está perdendo Está com produto ainda? Você fala? Está reagindo? Não Ah e ela não lavou lá né? Não Essa aqui é lona né? Aquela galera não sabe mais A gente já enrolou hoje Seis meninos de lona né amor? Sim E aqui agora vai soltar uns banner Tem quatro banner aqui né? Tem cinco E eu tenho Aí eu tenho Ah serrou um Aí eu tenho seis Eita mano Estava podendo hein? Aí não estava errado Aí tem cinco Vamos ver se a gente pôr o quinto Então para o cliente né? É Sim Você confia no vendedor né amor? Só tem um problema O que? Acabou os pauzinhos Acabou os pauzinhos? Mas também esses pau que veio Tudo torto A gente vai ter que ver um outro tipo de material Um outro vendedor Porque esse daí mandou uns pau para si E vão fazer berimbau? É Pau torto né? Vamos ver se a gente pega Algum tipo de material Para pvc Vamos falar que a gente nunca mentiu É Olha esse aí galera Olha que pau torto Mas você vai fazer berimbau Tá fazendo berimbau Tá fazendo berimbau O doutor Não como você vai fazer um banner Olha lá Olha aqui Nem pra vassoura O que tá imprimindo ali? Certificado Certificado Não esse papel é top Amor tá manchando E por que? Ah só que ele já manchou Não vamos falar Esse papel é top Não é amor? Sim Certificado Aí é o verso O verso não tem o D6 Não é? Só não tem Mas o papel é top Galera Papel certificado Eu gosto E é bonito Bonito E hoje eu só tô no antibiótico Né amor? Só o pó da rabiola Né amor? Só o pó da rabiola As impressões de hoje Você viu né Que tem adesivo lá Tem mais adesivo Tá tudo aqui? Ah já tá aqui na fila Né? Já tá aqui na fila De impressão É isso amor Tem mais algo a acrescentar? Tava com saudade de mim Que tava aqui sozinha? É ruim É ruim né Olha o próximo ponto Que a gente for pegar A gente quer tudo A gente quer igual A grafona do Marcelo Tudo junto Se um tiver tretando Vai todo mundo ver Por enquanto Por enquanto Se Deus quiser É pra sempre né Não O que que você me fala agora? É bucha funcionário né A gente vê a galera Que tem empresa galera A galera já entra na empresa Na maldade né Pelo menos aqui na nossa cidade É cultura né Né amor? Aqui trabalhista Advogado trabalhista Tá ganhando dinheiro galera Porque o povo que gosta de processar Na hora de pedir emprego É Aquela coisa Na hora que começa a trabalhar Começa a dar BO Ó Ficou Ficou Primeiro dos adesivinhos aí Já já vem O próximo aqui Hã? O devagar Nossa ontem Eu que tava Eu já cortei esse E esse Tem um Pra você pegar lá na frente Deu certo Deu? Faltava Acho que 10 folhas Faltou Acabou o nosso sulfite Natália Você já pediu? Já já chega o sulfite novo E é isso Hoje Você tá sozinha né A Maronela Tá aqui hoje? Ela já tá chegando Ela já tá chegando né Ela não conversa comigo Hã? Ela não conversa Não? Ficará cada um na sua né E é isso aí pessoal Vim aqui só invadir mesmo O serviço da Natália Na realidade eu vou falar já Não tô fiquendo de fazer nada Mas o que a gente falou ontem? O que a gente tá precisando amor? De férias A gente tá precisando de férias Não vou só pra se viajar né Passear uns 4 dias né É Pelo menos A Manu queria tirar férias de um mês Nossa Foi é Nossa Se a Manu tá cansada Imagina nós Não é verdade? Não vai rolar Mês que vem A gente vai ter que fazer alguma coisinha E é isso aí pessoal Estamos aqui meio morto Meia vida Ontem a Natália Ah O que você me deu amor? Você me deu sina e gripe Xarope pra tosse Xarope alérgica Não Antialérgica Xarope de alergia Xarope de alergia Xarope pra tosse Aquele ruim É de tosse foi mais cedo É Dom Pelidona e Pantoprazol Não Não Antes de comer foi só o Dom Pelidona Foi antes da janta Nossa galera Não tem mais coisa Ainda fez inalação do remédio Fiz inalação E ainda tomou o leitinho com o uísque lá na minha volta Leite que é uma receita da Valdeira Leite com uísque, canela E mel E mel Mas o uísque ele não vai curar não Ele tem que ferver o uísque Só fica o malte É E é isso Refluxo É O que eu tenho? Refluxo Não pode falar tudo, tá? Não fala tudo Vem ensinar suas palavras, parça Que você vai falar o que eu tenho Refluxo Refluxo e congestionamento Mas hoje já melhorou um pouquinho parece, né? Não, não sei amor O problema não é agora O problema é a hora que eu chego em casa à noite É Por isso que eu nem vou pra cá Hoje já vai pra igreja Hoje eu não vou nem Você não tá boa, amor? Hoje eu não tô não Já avisei lá Já avisou? Mas o dia que a gente tá ruim Quando o inimigo nos pega assim É o dia que a gente tem que ir A gente vai sim Vamos Vamos Hoje Então eu vou Vai Pensa que domingo eu só atrapalhei o culto, né? Só Tossindo 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 o culto todo, né? Mas é isso aí, pessoal Bom Vamos encerrar o vídeo por aqui Espera aí que vocês Tem que melhorar, meu filho Porque domingo, ó A gente espera um monte de crianças Por que domingo? Na escolinha da igreja Pessoal aí da igreja, né? E a molecada gosta, né? Gosta 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 que a gente faz uma bagunça E é isso aí, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Natália nem demorar pra nós Tá mais morta aqui Não é Eu passei um negócio Passei protetor solar na cara Na cara, não Aí eu fui lá Aí ela fez um negócio no meu cabelo Aí se ela acrimejou o olho Eu cocei Aí entrou protetor no meu olho Ah, aquele solzinho E agora meu olho tá ardinho Nossa, amor, tá muito arrepiado Parece que tá Sabe quando você segura aquelas esferas de energia E o cabelo sobe? É, amor Sempre fica Aí agora Vai virar figurinha, amor Nossa, eu vou ser bolinha Nossa, amor, tá demais Aí agora eu consigo abrir o olho O que você passou? É formal? Não Nada, né? Produto naturelito, né? É isso aí, então Bom, galera Depois tem o vídeo por aqui Esse vídeo maravilhoso Que nós fizemos hoje Tem um boné? Hã? Tem um boné? É Tem pessoa de boné? O que que tem? Que ridículo Por que? Fica ridículo Eu queria que a gente usasse no nosso uniforme Um bonézinho Boné Boné Só a impressorinha Uma boininha Não, boina não Boné Nossa, você de boné Fica muito vida louca Nossa, é feio É, não Um boné é feio Um trabalho É isso aí Não, boné não Não, você não vai Você tá trabalhando Por gartinho Verdade, né? Ketchup e mostarda Completo E é isso Bom, galera Deixem nos comentários O que vocês acharam Esse vídeo maravilhoso Vamos que vocês vão pra cima E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Valeu Falou Meu Deus do céu E aí Tchau